Enquanto a Praça da Liberdade foi fechada hoje para reformas, alguns parques da capital que tinham sido interditados por causa da febre amarela vão reabrir amanhã. A repórter Fernanda Pena esteve na praça agora há pouco e tem as informações. A terça-feira foi para terminar de cercar totalmente a praça com tapumes, porque o espaço ficará totalmente fechado para a circulação de pedestres. A obra de revitalização do espaço turístico vai instalar novo sistema de iluminação, o coreto vai receber nova pintura, o piso da pista de caminhada, placas, jardins e monumentos serão restaurados. A Praça da Liberdade também vai ganhar novos bancos e lixeiras. Serão investidos 5 milhões e 200 mil reais na obra e a previsão é de reabrir o local em novembro. Por outro lado, nessa quarta-feira, três parques da capital serão reabertos para o público. O Parque das Mangabeiras, o da Serra do Curral e o Burle Marx estavam interditados por causa da febre amarela. E agora, para visitar os espaços, será preciso apresentar o cartão de vacina comprovando a dose contra a doença. No Parque das Mangabeiras, as trilhas e as áreas de matas continuarão interditadas para a visitação do público. Fernanda Pena, para o JOTA.